Tenho pensado tanto em você, sei que a gente se fala todos os dias, mas não é a mesma coisa, né? Quero mesmo é te ver ao vivo e te dar um abraço bem apertadinho. Essa semana a saudade bateu forte, então eu decidi preparar aquela torta da avó Heleninha, sabe? Queria muito que a casa toda ficasse com aquele cheirinho doce, maravilhoso de chocolate. Fiz sozinha, pela primeira vez, e deu certo. E toda vez que eu como um pedaço, eu fecho os olhos e sinto que eu tô bem do seu ladinho. Festa melhor que essa, só que eu vou fazer quando a gente se encontrar de novo. Te amo muito. Feliz Dia das Mães.